Olá, muito boa noite para você que está com a gente, ligado no SBT News de todas as partes do Estado. A gente já começa falando de situações que envolvem, é claro, todos os catarinenses. A gente fala de política, porque foi arquivado o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora do Estado na Alesc. Quem tem mais informações sobre este assunto para a gente é a repórter Graziano Biali. Essa decisão, né, Grazi, foi tomada hoje? Boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos, Bruna. Pois é, então hoje à tarde o deputado Júlio Garcia, presidente da Alesc, decidiu, depois do retorno aí do recesso da Assembleia Legislativa, por arquivar o pedido de impeachment contra o governador do Estado, a vice-governadora, o secretário de administração e também a procuradora-geral do Estado. O impeachment foi solicitado pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. no início do ano, alegando um suposto crime de responsabilidade que teria sido cometido pelo governador e pela equipe quando concedeu aumento salarial para os procuradores do Estado, equiparando aí o valor do salário ao dos procuradores da Alesc. A Procuradoria-Geral da Alesc alegou que o defensor Ralph Zimmer Jr. não indicou exatamente quais as ações previstas na lei de responsabilidade teriam sido cometidas pelo governador e que justificariam o impeachment e também que ele não teria juntado provas suficientes que comprovassem o crime. Já o deputado, o presidente da Alesc, Júlio Garcia, também informou que o impeachment é utilizado em casos graves de crise e que o afastamento de um governante eleito pelo voto popular é algo muito sério, né Bruna? Eu devolvo para você. Obrigada, Grazi, pelas informações e atualizações nesse caso que a gente vem acompanhando aqui no SBT News e trazendo todas as atualizações para você. E por isso, Cláudio Prisco Paraíso está aqui com a gente. Boa noite, Prisco, para falar desse novo capítulo que a gente vem acompanhando que dá uma reduzida no desgaste? Sem dúvida. É pelo menos uma parada momentânea, mas talvez não definitiva. Eu falei hoje à tarde com o Ralph Zimmer Jr., que vai recorrer à própria Assembleia desta decisão. E se não acolher resultado favorável, admite a possibilidade de ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, na expectativa de uma liminar, que coloque o assunto em plenário. A posição dele é muito clara. A partir do momento que o Estado foi citado no caso do pedido de impeachment e apresentou a defesa, não caberia mais ao presidente da Assembleia simplesmente, monocraticamente, arquivar. Já teria que submeter o pedido de impeachment ao plenário. Agora, com relação ao ditamento, tudo bem, que ele pediu a inclusão da Procuradora-Geral do Estado. Aí ele poderia arquivar na leitura de Ralph Zimmer. Agora, resta saber, evidentemente, como os deputados vão se manifestar, ou particularmente o presidente, nessa questão específica desse recurso administrativo que Ralph vai apresentar. De qualquer maneira, para ele, o assunto não está encerrado. E, sob o aspecto político, o despacho de Júlio Garcia sinaliza claramente um gesto político, na expectativa de uma melhor convivência entre os poderes executivo e legislativo, que ficaram distantes no primeiro ano de 2019, primeiro ano do mandato de Carlos Moisés. Então, a situação continua não sendo simples, como a gente falou da última vez. Deu uma aliviada na tensão, mas, pelo visto, o autor do pedido de impeachment vai voltar à carga. Obrigada por isso. Boa noite para você. Até amanhã.